Oi pessoal, eu sou a Anny e nesse vídeo vou falar tudo sobre o dia que eu tive que devolver um produto para a loja Bemol. Você sabia que na Bemol é possível pagar suas parcelas usando cartão de crédito? Mas porém, será que é vantajoso mesmo pagar as parcelas com cartão de crédito? Eu já fiz um vídeo falando sobre isso e eu vou deixar o link para esse vídeo aqui na descrição. Sorteio com dois ganhadores. O primeiro leva um Pixi de R$ 1.000 e o segundo um vale-compras de R$ 500 em qualquer loja online que a pessoa escolher. Lembrando que o valor do frete já tem que estar junto nesses R$ 500. Esse vai ser o sorteio de 100 mil inscritos aqui do canal. E para você participar é muito fácil, basta estar inscrito no canal, comentar nos comentários 100 e quando o canal bater a meta de 100 mil inscritos, 100 mil inscritos, eu vou realizar o sorteio. Outra notícia boa, quando o meu canal bater a meta de 50 mil inscritos, vai ter um sorteio surpresa. Então pessoal, o que aconteceu? Basicamente eu comprei um produto X que a fabricante é a própria loja Bemol. Só que quando eu comprei eu não sabia disso. Aí lá estava dizendo que o fabricante dava 3 meses de garantia. Gente, não passou nem dois meses que eu comprei o produto. O produto quebrou inteiro, vocês vão ver aí. O produto está aqui, soltou aqui um negócio que eu não sei o que foi, que a bicha já soltou. Foi todo, olha só. Está toda troncha, até o cabo soltou e os cachorros também estão indignados. Além disso, antes disso acontecer ela já estava vazando água. Olha aqui, eu saí com ela na chuva e tem aqui uns buraquinhos. Não sei se vocês vão conseguir ver que é bem pequenininho, mas vaza água aqui por dentro. E a bicha estava toda vazando água. Foi então que eu entrei em contato com a loja. Ah, é muito importante que você, mesmo que o produto tenha quebrado inteiro, não jogue fora. Porque você vai precisar devolver. Querendo ou não, vai ter que devolver. Mesmo que seja os pedaços dos pedaços do produto, tem que ser devolvido, tá? Então, se jogou fora, já era. Não vão querer te dar reembolso. Porque eles vão querer o produto de volta, mesmo que esteja todo quebrado. Como aconteceu aí nesse caso, vocês viram. Aí, eu falei com o atendente primeiro. Eu liguei nesse número aqui, ó. Esse número aqui que vocês têm que ligar para falar com o atendente. Aí, vocês pedem lá para falar com o atendente. E lembrando que tem que fazer esse procedimento é o titular da compra, tá? Ou, senão, você pode ir direto na loja com o produto e explicar a sua situação, tá? Mas, dependendo do produto e do fabricante, é bom você primeiro ligar. A ligação é gratuita, de celular, telefone, enfim. E falar com o atendente, explicar a sua situação e ver como é que fica. Esse negócio do reembolso, se vai para o fabricante ou então não, enfim. Porque, como eu disse para vocês, o fabricante desse produto que eu comprei é a própria loja Bemol. Então, por isso, quando eu falei para o atendente, ele disse que era para mim ir lá na loja levar o produto que eles me dariam reembolso, tá certo? E essa compra foi feita no cartão de crédito. Então, o reembolso vai para o cartão de crédito, tá certo? Eles não te dão ali o dinheiro na hora, tá? Se foi no cartão de crédito, volta para o cartão de crédito, tá? E aí, dependendo, né? Você vai ter que entrar em contato com a emissora do seu cartão, tá bom? Mas, no geral, foi simples esse processo. Eu só não gostei muito, né? Eu comprei o produto que era para durar mil anos. O produto não durou nem dois meses, mas tudo bem, foi resolvido. E eles perguntaram um monte de vezes se eu não queria um outro produto. E eu disse, não, não quero um outro produto. Porque se esse daí já se desmontou inteiro, quem me garante que o próximo também não vai se desmontar inteiro? Então, eu não quis outro produto. Eles me ofereceram, ofereceram, mas eu não quis. Preferi o reembolso, tá? Vou te falar algumas coisas que você pode não saber sobre devolução de produto. O que que acontece? Quando você compra um produto, tanto na loja, quanto pela internet, enfim. Se por acaso, quando o produto chega para você, ou se quando você vê o produto está em perfeito estado, e o produto você vai estar usando normalmente, esse produto, e depois do nada, esse produto quebra. Vamos dizer assim, tipo eu, comprei o produto e em menos de dois meses o produto se quebrou inteiro, tá? Então, o que que acontece? Pela lei brasileira, isso é um defeito oculto, vamos dizer assim, né? Bem esse termo que eles usam, mas é por aí. Um defeito oculto. Então, quando você compra um produto, e esse produto no futuro apresenta um defeito oculto, você tem direito a pedir reembolso, ou então a fazer, ou então que a empresa troque o seu produto por um novo, tá certo? Se esse produto que você comprou é para durar por muitos anos, você tem garantia de 90 dias antes desse, para você poder devolver, trocar, pedir reembolso. Mas é claro que varia muito de acordo com o seu caso, tá? Porque cada caso é um caso, mas, no entanto, é isso mesmo. Se, por exemplo, uma geladeira, você comprou uma geladeira, essa geladeira vai durar o quê? No mínimo uns 10, 15 anos ou mais, ok? E aí, com dois meses, essa geladeira já começa a apresentar defeito. Aí você pode reclamar com a loja que você comprou com o fabricante, para eles ou devolverem o seu dinheiro, caso você não queira mais a geladeira, ou trocar o seu produto, tá certo? No caso, seria 3 meses, 90 dias, tá certo? Então, você tem até 3 meses para ver se o produto está funcionando bem. Qualquer coisa, pesquisa mais sobre essa lei específica, tá? Então, o vídeo foi esse. Faz um comentário, se inscreve no canal, deixa o like, participa do sorteio. Os links da minha rede social estão todos aqui embaixo no box de informações, então já me segue por lá. Até o próximo vídeo, um big beijo!